Em hipótese alguma, você vai poder usar o celular na prova. Em hipótese alguma. Em algumas bancas, pedem até pra você empacotar o celular num saquinho, num saco plástico que tem a forma de lacre, que não pode ser violado e tal. Então, se possível, tente até evitar de levar o celular pra evitar aquele toque. E se você levar, você lembre, obviamente, de desligá-lo, porque isso pode te causar algum problema, se você precisar atender na hora da prova, não vai poder atender. E se ele ficar tocando, vai ser uma confusão, porque vai atrapalhar você e os colegas, os outros candidatos, tá bem? Então, lembre-se que, em hipótese alguma, você vai poder usar o celular. Então, já chega, já desliga, deixa na sua mochila e ele não vai poder ficar no seu corpo, não vai poder ficar com você, certamente. Ou vão mandar você colocar no chão, ou vão mandar você empacotar o celular pra ficar lá na frente da mesa com o fiscal. Então, já vá preparado pra lidar com esse tipo de situação, que é deixar o seu material, a sua mochila, a sua bolsa, o seu celular apartado de você. Muito provavelmente, você vai ter que deixar isso lá na frente da sala, longe de você. Então, não vá com muitas coisas, não leve muita tranqueira e fique preparado com a questão do celular. E aí Obrigado.